Quando Deus criou o mundo, a única razão que explica a criação do mundo não é porque Deus um dia estava se sentindo sozinho, solitário, como alguém que diz assim, poxa, minha vida é tão entediante, não tem nada para fazer. Poxa, se eu criasse um homem aqui, uma mulher, e eles pecassem e fizessem esse mundo do avesso, minha vida ia ser tão mais emocionante do que está sendo agora. Eu acho que eu poderia fazer uma história um pouco mais divertida, mais empolgante. Ah, vamos criar o mundo e fazer um furdúncio com esse mundo para a vida ficar extremamente atraente. Não. Deus não estava sentindo necessidade de nada quando criou o mundo. Pelo contrário, não é a falta que faz Deus criar o mundo, mas é o transbordamento do amor de Deus. É o pai e o filho que se amam mutuamente e que não se amam somente, mas amam também o Espírito, e o Espírito que devolve ao pai e ao filho em amor, e então o filho e o Espírito amam o pai, o pai e o filho amam o Espírito, o Espírito e o pai amam o filho, e todos eles se amam, mas quem ama também se serve. Então o pai e o filho servem o Espírito, o Espírito e o filho servem o pai, o filho e o pai servem o Espírito, e ambos se servem, como deveria ser a ceia em nossas igrejas, um lugar onde todo mundo recebe, porque ninguém toma, ninguém pega, mas porque todo mundo recebe como bandeja, como serviço, como obra de servos, servos de Deus que se servem. Transbordamento de amor, eles estão se amando, eles estão se servindo um ao outro, um ao outro, um ao outro, e se servindo em amor, então isso transborda a criação, esse transbordamento de amor, então ele agora convida o homem, para que entre nesse transbordamento, e participe também dessa dança da trindade, e possa junto com o pai e o filho, agora o homem, junto com o Espírito, com o pai e com o filho, ambos, todos eles, todos eles, se doando, se servindo em amor, em obediência. Mas esse transbordamento se quebrou, quando o homem não quis servir, ele quis tomar o fruto. Meus irmãos, a obra de Deus não é obra de quem toma, é obra de quem recebe, a graça é para a gente que tem noção clara, de que tudo é dádiva, e como é bom você chegar no fim do dia, e saber que nada é seu, tudo é dádiva. Que o tesouro não te pertence, que as tuas riquezas não são suas, que as propriedades que você tem, julga serem o esteio da sua segurança e confiança, não são teus, mas são dádivas de Deus, e quando são dádivas de Deus, elas podem faltar, mas no dia seguinte elas aparecem de novo, e elas faltam no outro dia, e aparecem de novo, e nunca faltam, porque a ação de Deus é transbordadora, a ação de Deus é assim. Mas a gente não quer entrar nessa dança, a gente quer dar um passo atrás, a gente quer ter o maná no bolso, garantindo para o dia de amanhã, a gente quer guardar algo que possa a gente ter a confiança nas nossas mãos, de que a segurança está ali nas nossas mãos, naquilo que nós tomamos, naquilo que a gente pegou, naquilo que a gente tomou, não naquilo que a gente recebeu. A doutrina do Pacto Salutes ensina que nós deveríamos não reter as bênçãos e as dádivas de Deus, não entesourar, mas deixar as bênçãos de Deus fluir, não guardar, não acumular, mas fazer florescer, deixar transbordar. Não é comprar um galpão maior, é deixar ele explodir de gente. Entende isso? Eu estou me referindo aqui àquele caso de Lucas capítulo 12, de um homem que já era rico, Jesus dizia. Ele não era um homem pobre. Jesus disse, Ele era um homem rico. E Deus fez a terra florescer. Ele não teve uma grande sacada, ele não foi um empresário que disse assim, olha, se eu plantar desse jeito, se eu fizer daquele jeito, isso aqui vai prosperar. Não. O homem já era rico, Deus derramou bênçãos sobre a terra dele, e a terra dele prosperou. Sabe o que ele pensou? Ele não pensou em agradecer, ele não pensou em louvar, ele pensou em comprar um celeiro maior, em aumentar o celeiro. E para quê? Para acumular mais, acumular mais, acumular mais. Mas uma característica era daquele homem. Jesus disse que ele falava sempre para a sua alma, falava consigo mesmo. Os acumuladores que Jesus se refere são aqueles que não acumulam para o outro, mas para si mesmo. fechando essa nota de rodapé, nós vemos que Jesus contrapõe essa necessidade, esse afã de acumular por um outro tipo de atitude que vem no versículo 20, que é o contrário. Se o versículo 19 diz o que você não deve fazer, o versículo 20 diz o que você deve fazer. Veja o que o texto diz, mas ajuntai tesouros no céu. E qual é a característica desse tesouro? Diferente do tesouro da terra, esse tesouro não pode ser furtado, e esse tesouro não pode acabar, não pode ser corrompido, não pode ser destruído. Então a diferença entre aquilo que realmente importa e que pode passar, pode ser furtado, você pode perder, e aquilo que realmente importa, mas você não perde e ninguém pode lhe roubar, e você não vai ter lhe corrompido em suas mãos. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, vocês têm duas coisas para escolher. Uma tem pouca durabilidade e você pode perder. A outra vai durar para a vida toda e ninguém vai roubar. É a escolha entre você ser quem você quer ser, com toda a riqueza que você gostaria de ter, com toda a grana que você gostaria de alcançar, mas negando o seu Senhor. E a pergunta é por que negando o seu Senhor? Porque todo o argumento de Jesus não permite a possibilidade de você caminhar com os dois. Não dá para você ter os dois tesouros, meu irmão. Não dá para você ter os dois tesouros, minha irmã. se você tiver os tesouros da terra, você não terá os tesouros dos céus. Se você tiver os tesouros dos céus, você não terá os tesouros da terra. A grande pergunta é por quê? Porque quem tem o tesouro do céu colocou a confiança no céu. E esse é o valor. O valor está nisso. Na confiança daquilo que é celestial, que não se quebra, que não se corrompe, aquilo que dura para a vida inteira. em contraste com aquilo que você pode decidir, mas que é corruptível, você pode perder, alguém pode furtar. E a escolha entre aquilo que é pequeno e aquilo que é grandioso, aquilo que torna a tua alma nanica ou torna a tua alma gigante. A-T-C-A-T-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A